Nada melhor do que falar de economia, de negociação diferenciada e principalmente de qualidade, de coisa boa, de investimento que você, cliente Optur, gosta e precisa fazer pra sua casa. Esse é o showroom das fábricas e eu tenho certeza que você vai adorar conhecer essa loja que fica aqui no Chaxim. E olha, basta um telefonema, se você não tem tempo de vir até aqui, um projetista vai até a casa do cliente pra sugerir boas ideias e executar o projeto, né Fabrício? Exatamente, são 11 projetistas altamente treinados, qualificados, tenho certeza que nós vamos atender você de acordo com a tua necessidade. Orçamento na hora já também. Fazemos o orçamento na hora pra você. Agora, se você não sabe, essa informação é primordial, você tem que saber. Showroom das fábricas é loja de fábrica, é fabricação própria, então com isso o preço fica lá embaixo, né? Com certeza, inclusive o prazo de entrega a gente pode negociar na hora da compra. Então venha pra cá, você vai se surpreender, sua casa vai ficar um show. O endereço certinho daqui, Fabrício? Francisco Derosso, 3488, dentro do Shopping de Esportes. E o telefone também? 35980701. Olha, tá sonhando com uma casa bem planejada? Vem pra cá, showroom das fábricas no Chaxim pra você.